E um casal foi preso por suspeita de exercício ilegal da medicina no interior do Pará. A Marina Maimoni tem as informações. Boa tarde, Marina. Além de não serem médicos, os dois ainda cobravam pelos atendimentos? Olá. Olha, eles atendiam em algumas comunidades de Monte Alegre, no oeste do estado, e cobravam dois quilos de alimentos não perecíveis em cada consulta. Além disso, os pacientes tinham que pagar 100 reais por um remédio que eles receitavam na hora. As pessoas começaram a desconfiar, não só pelas circunstâncias da cobrança, mas também porque tinham que tirar a roupa durante a consulta, mesmo sem ter necessidade. Entre as vítimas que fizeram a denúncia está uma adolescente de 14 anos. O casal de falsos médicos já tinha mudado de cidade para fugir da prisão, mas agora foram pegos e vão responder por exercício ilegal da medicina e estupro de vulnerável. Voltamos aos estúdios da Record News. Obrigado pelas informações. E olha, ainda para falar sobre isso, quais são as punições para quem exerce legalmente a medicina e também outras profissões, a gente conversa agora com André Lozano, advogado criminalista. André, obrigado pela participação aqui conosco com Nora News. Eu já te pergunto, quais são as punições para quem exerce o exercício ilegal da medicina? Já engloba aí falsidade ideológica, estelionato, vários outros crimes quando se pega alguém fazendo isso? Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, telespectadores do Hora News. A pena para quem exerce a medicina ilegalmente, ela varia de seis meses a dois anos. Ela está tipificada no artigo 282 do Código Penal e o que acontece? Nesses casos já é englobado também o estelionato no caso dele falsificar o diploma ou a falsidade no caso de falsificação de diploma ou o estelionato no caso da fraude. É o que a gente chama de princípio da construção. É que o crime meio, ele é absorvido pelo crime fim. O crime fim seria o exercício ilegal da medicina e o crime meio seriam os outros que ele comete para chegar nesse exercício. E André, me diz uma coisa, essas punições são iguais para todas as profissões ou é só no caso da medicina? Eu te digo o exemplo de professores de educação física, até mesmo engenheiros, ou é tipificado só para a medicina? Não, nesse caso é só para a medicina que é com esse rigor de seis meses a dois anos. Para as outras profissões a pena vai de 15 dias a três meses. Isso acontece porque o médico, na verdade, o médico ou o farmacêutico varia de seis meses a dois anos. Pelo seguinte, o médico ou o farmacêutico lidam diretamente com a vida. Então, o exercício ilegal da medicina por parte deles pode ser, acaba sendo algo muito mais grave do que um professor de educação física, do que um advogado, do que um contador, por exemplo, que obviamente causa um mal muito grande à pessoa que contratou o serviço, mas não está lidando diretamente com a vida. O mal que um falso médico pode causar é muito maior, pode gerar inclusive a morte do paciente. Terapeutas e dentistas também se enquadram na questão da medicina ou também é analisado de outra forma? É analisado de outra forma, né? Porque o que acontece? Essa lei é do Código Penal. O Código Penal é da época de Getúlio Vargas, ele é uma lei muito antiga, então acaba abarcando muitas profissões que hoje nós temos. Apesar das diversas atualizações, o correto mesmo seria uma atualização completa do Código Penal para que ele atualizasse todas essas questões. É verdade, né? Porque como a gente está dizendo aqui, tem várias profissões que apesar de não afetarem diretamente a saúde, podem causar um problema enorme, como a gente citou aí, engenheiros que fazem prédios sem ter o diploma de engenharia e aí o prédio pode vir a desabar ou acontecer algum incidente. Há algum projeto, alguma coisa no Congresso para trabalhar, para fazer um novo código sobre isso ou isso não entra em discussão ainda? Então, existe um projeto de Código Penal que está parado, eu não me recordo se na Câmara ou no Senado, mas até por conta das diversas falhas técnicas que ele tem, tanto o Ministério Público quanto a Magistratura e as entidades ligadas à advocacia, também criticam muito esse projeto de Código Penal. Ele deve ser atualizado, mas provavelmente o que aconteça seja um novo projeto de Código Penal e não o que está em trâmite hoje. Tá certo. Conversei com o André Lozano, advogado criminalista. Obrigado pela conversa e a gente espera conversar em breve alguma outra oportunidade. Obrigado, André. Obrigado, boa tarde.